E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Seeds Skylines, uma série maravilhosa, muito obrigado ao apoio fenomenal de vocês nessa série, sério mesmo, estou muito feliz, tá? Não esquece de deixar seu like, mano, sério mesmo, tá muito bom e cara, vou tentar continuar na mesma pegada, tentando deixar a série mais dinâmica, né? Eu estou bem tentando enxugar mesmo as partes chatas e tudo mais, né, que todo City Builder tem, né, querendo ou não, e cara, olha pra você ver, a minha cidade cresceu, tá? Eu construí essa parte aqui toda agora, né, esse meio que bairro reis inicial, agora sim eu construí as rotatórias do jeito que eu queria, tá? Eu estou com um saldo de mais 5 mil porque basicamente as minhas casas estão subindo para a classe média, as pessoas estão saindo da miséria, eu estou tirando 50 milhões da pebreza aqui, meu querido, mais que o Lula. E, enfim, é, cara, com isso aumentou muito a minha renda e a gente já está com quase 50 mil aqui de saldo por dia, aliás, semana, né? E, enfim, galera, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, renomear o nome da nossa cidade, renomear a cidade, obviamente, né, vamos renomear a cidade. Aliás, como é que eu vou renomear essa cidade? Senhor, eu quero renomear essa cidade, eu quero renomear a cidade, por favor, deixa eu selecionar, deixa? Ah, tá, eu tinha que clicar na informação para vir aqui, ah, Jogo, você está me enganando. Então, mano, teve muita dica da hora, muita dica da hora, mas uma que eu gostei, o paradoxo dos paradoxos, tá? Gosto de zoeiras, principalmente se você está atuando de política, tá? Mano, se tem um cara que você vai ver fazendo piada política, eu não dou oposição nem opinião política, geralmente, tá? É, eu meio que evito fazer isso, porque estamos na internet, né, um lugar muito, muito legal para se comentar sobre essas coisas, não é mesmo? Mas, eu gostei dessa. Nossa ilha vai se chamar o quê? Que é uma ilha, né? O que vai se chamar isso aqui, meu querido amigo? O que vai se chamar? Cubalista. Na sua cara, uma Cuba capitalista. E aí? Hã? Cara, querendo ou não, a gente está numa ilha, algo focado no turismo, no meio do mar, apesar de que estamos do lado do continente aqui, né? Mas, enfim, eu achei legal o nome, né, até para combinar aqui com essa pegada meio tropical que a gente está aqui na cidade. Achei bacana, achei interessante. Muito obrigado a todo mundo que deu dicas, tá? Pode ser que eu peça sugestões de novo, tá? Sobre algumas coisas que eu vou fazer aqui. Inclusive, tem muita gente me dando dicas sobre transporte público, falando para eu fazer barcos e balsas e tal, o sistema integrado com balsa, e isso pode ser muito interessante, porque a cidade tem muita costa e tal. Inclusive, criar canais dentro da cidade talvez seja uma boa ideia, pelo fato dele ter muito oceano. Então, por exemplo, se eu criar um canal daqui aqui, ó, é fácil. Então, quer dizer que eu consigo conectar toda essa costa com essa aqui por um lugar cortando aqui no meio da cidade, né? Além de conectar no meio da cidade também pelo canal e tal. Então, são coisas aí que a gente pode vir depois, tá? E, enfim, o que que rola? Com essa evolução minha aqui, eu também subi de nível, né? Eu subi um nível aqui no bagulhinho aqui, nesse negocinho, cidade pequena. E agora a gente pode comprar mais um terreno, tá? Eu tô pensando seriamente em comprar esse terreno aqui, só para, primeiramente, ficar quadradinho, e, segundamente, né? Eu poder expandir mais fácil o meu setor industrial, que, por enquanto, querendo ou não, eu ainda dependo. Só foi liberada agora as coisas de turismo e, nesse episódio, a gente vai começar a investir pesado no turismo. Muita gente falou também para não deixar o jogo rodando enquanto eu estou conversando. Eu não vou tentar fazer isso, tá? Nem que seja na velocidade 1. Eu não gosto porque fica parecendo esse tanto de mensagem e tal, enfim, né? Então, o que que a gente vai fazer, galera? A gente precisa de criar distritos de lazer, tá? Que é uma base para o turismo, porque existem dois distritos no jogo, o de lazer e o de turismo. Os dois são comerciais, tá? O de turismo, basicamente, é um setor que vai ter um esquema de hotelaria, spa, resorts, essas paradas assim, tá? Lugares para a galera ficar lá, tá? Alojamento para turista. O turista vai vir e vai ficar nesse lugar. O de lazer, por outro lado, ele vai ter lugares para a galera fazer alguma coisa. Vida noturna, principalmente, tá? Barzinho, boate, essas paradas assim. E, inclusive, vai ser muito interessante eu fazer essas regiões na costa que eu construí aqui. Por quê? Porque fica longe da zona residencial, tá? E, querendo ou não, essas zonas de turismo e lazer costumam ter muito barulho. Um dos esquemas do jogo é barulho, tá? O jogo tem esquema de barulho. E essas regiões tem um barulho do capiroto, fi. Então, ela ficando longe da região residencial eu não vou ter esse problema. A única coisa, obviamente, ela sendo longe da região residencial vai ter que ser um transporte público de qualidade, né? Porque, obviamente, as pessoas que vão trabalhar nesses lugares são pessoas que vão estar morando na nossa cidade. Então, essa galera vai ter que ou pegar o carro, né? O que não quero, no caso, porque, enfim, a gente está fazendo uma cidade turística, que não pode ter trânsito pesado, nem nada do tipo. E também, querendo ou não, para os turistas, né? Os turistas também têm que conseguir andar de boa pela cidade em qualquer lugar. Porque o turista, ele pode sim estar no resort absurdo, de frente para uma praia maravilhosa, com um monte de coisa para fazer. Mas aí, do nada, ele pensa... Ah, mano, quer saber? Eu vou lá no parque no meio lá da zona residencial lá dos caras lá, só para ver mesmo assim. Só de zoa. Vou lá. Ah, inclusive, galera, eu construí aqui o Jardim Botânico, tá? Um Jardim Botânico aqui, ó. Viva Curitiba! Eu construí um Jardim Botânico aqui, tá? E uma praça bem grandona. Mano, ficou muito legal o esquema que eu fiz aqui. Tentei fazer algo bem descontraído. Tem bastante espaço verde, né? Não ficou aquela coisa muito densa. Achei muito bacana. Ficou bem da hora isso aqui, tá? É meio que um bairrozinho, né? Um distritozinho aqui. Mano, achei muito massa mesmo. Depois a gente vai ver. Talvez eu faça algumas mudanças e tal. E ficou bem simétrico. Só algumas coisas. Ficou meio torto, mas pouca coisa. É... Envolveu muito dinheiro, porque eu tive que destruir muita coisa muitas vezes. Então, eu vou começar a planejar algo aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse esquema. E... Tandam! Tandam, moleque! Olha esse bairrozinho que eu criei, tá? Obviamente, galera, esse loteamento aqui que eu criei, ele pode sofrer alterações. Na verdade, possivelmente, ele vai sofrer. Principalmente em relação às vias. Provavelmente algumas vão virar vias com ciclovia, avenida e tudo mais. Mas a minha estratégia aqui, então, foi o seguinte. Basicamente, pra tentar controlar o tráfego de entrada e saída de carros, que vai ser intenso nessa região. Porque ela é isolada e conectada somente por uma avenida até o momento, né? Com a cidade. Então, eu meio que criei uma rotatória, tá? Uma rotatória de avenida, que ela é muito boa. É... Essa aqui é uma rotatória que suporta bastante tráfego. Inclusive, se no início tivesse disponível ela, eu construiria ela aqui no lugar dessa rotatória, né? Pra conectar com a rodovia. Depois, possivelmente, eu vou construir ela mais ou menos por esse lado aqui, né? Aumentando a quantidade de interseções conectada com a rodovia. Mas... É... Então, a gente construiu isso. E a gente construiu aqui umas avenidas. Essa aqui termina aqui, emendando com a avenida aqui, o calçadão, né? E essa aqui também vem pra cá. No caso aqui, eu não expandi muito pra cá, porque eu ainda provavelmente vou construir algumas avenidas subindo aqui e tal. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer, certo? E, enfim, né? Ficou bacana. Outra coisa. Eu tentei evitar, mano... Pra quem joga city building, sabe do que eu vou falar agora. Simetria é um vício sem fim, tá? Se você começa a sua cidade fazendo ela quadrada, a tendência vai ser continuar construindo ela quadrada pra sempre. E acaba ficando uma cidade sem graça, tá? Então, eu tentei mais ou menos aqui meio que escapar desse vício de simetria. Que, enfim... Você não construindo uma região totalmente simétrica... Você pode... Observa. Não tá simétrico. As ruas estão tortas. Tem várias curvinhas e tal. Mas não tá feio, tá? Porque eles seguem meio que um padrão e tudo mais, né? É só pra não ficar aquela coisa quadrada e chata, mano. Fica muito esquisito quando você tá toda... Mano, toda quadrada. Toda... Sei lá, fica estranho, certo? Além disso também, os quatro grandes são bem grandes pra ter bastante espaço também, né? Entre as casas e tal. Bastante área verde. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Está na hora da gente dividir, tá? Basicamente, vai ter uma região aqui dividida pro lazer e outra dividida pro turismo, tá? E a divisão vai ser feita basicamente ali pela rotatória, por enquanto, ok? Então, basicamente, eu vou vir aqui e vou selecionar uma certa região... Ok, ok... É... Pra turismo, tá? Então a gente vai pintar aqui o distrito de resorts e tudo mais. Ótimo, galera. Acabei de ter uma ideia maravilhosa aí, ó. A galera deu muita sugestão. Mano, vocês... Vocês são muito criativos. Parabéns, tá? Então aí, ó. Me deem dicas e sugestões para esses bairros aqui que a gente vai criar, tá? Um é o bairro das boates, tá? O bairro de lazer, que se chama até o momento Monte Verde. E o outro é o bairro dos resorts, que até o momento vai se chamar Parque Belmonte, tá? Podem ser, sei lá, homenagem a algum lugar, alguma coisa, tá? Enfim, deem dicas aí. Eu vou dar uma lida. Depois, o que for mais da hora, eu vou... Eu vou botar aqui, tá? Então, é uma maneira muito legal de interagir com vocês. Porque, mano, eu sinceramente não tenho criatividade nenhuma pra nomes. Então, vocês vão meio que sanar essa minha deficiência. Enfim. Então, ok, a gente construiu aqui dos dois lugares. Agora, vai o mais importante, né? Lotear, mano. Obviamente, isso aqui vai me dar uma demanda muito grande pro trabalhador, se é que eu já não estou tendo. Porque vocês podem observar que tem um monte de indústria aqui que não tem pessoas trabalhando, né? E, pelo menos dessa forma aqui, galera, eu vou começar a diversificar um pouco a minha economia e defender menos da indústria. Vocês vão começar a observar que o tanto de indústria que eu vou começar a construir aqui vai começar a diminuir bastante, né? Porque, até agora, nossa economia é totalmente dependente da indústria. E eu quero fazer ela ser dependente do comércio. Apesar de que eu estava dando uma lida, né? Outra coisa também, por experiências próprias e tal. Até alguns comentários disseram isso também. Que, querendo ou não, uma economia é baseada no comércio, no jogo aqui. Ela é muito mais frágil, tá? É muito mais fácil de dar caquinha, ok? Porque, mano, tudo, absolutamente tudo, influencia a sua economia quando se trata de comércio. Você tem que ter uma infraestrutura muito boa pra entregar mercadoria e tudo mais. E pra galera ir lá comprar e tal. Você tem uma geração de tráfego muito grande. Apesar de a gente, pelo menos, não ter o tráfego pesado que tem na indústria. Mas você tem muito transporte público, muita coisa. Então, mano, enfim, né? Ela é muito mais suscetível em estar em crise. Uma cidade dependente do turismo e serviço do que uma cidade industrial, né? Então, tá aí mais uma dificuldade da cidade turística. Pra vocês. Outra coisa. Eu vi gente também falando que eu construí o parque, né? Que eu ainda não construí o parque. A gente vai tentar construir nesse episódio, tá? Pra pelo menos começar a construir ele. Eu vou ver como é que funciona aqui. Que é esse parque da DLC, né, mano? O parque municipal, velho. Eu vou ver aqui, galera. Eu tô quase começando a construir ele do lado de cá, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Ver como é que vai fazer e tal. Mas agora, nesse instante, o que eu quero fazer é construir alguma coisa de transporte público. E já dar o play pra ver como é que vai ser os primeiros edifícios de turismo, de fato, na cidade. Porque a gente ainda não tem transporte público. Então, tipo, o incentivo ao turismo não tá muito legal, né? Um turista, quando chega na sua cidade, geralmente, ele chega, né, de busão e tal. E ele pega táxi. Ele aluga um carro. Sei lá, qualquer coisa. Pega um busão. Então, muito difícil, né? Na verdade, é a grande minoria que vai com o próprio carro e tal, né? E tem a própria locomoção. Até agora, inclusive, não gerou nenhuma construção. Acho que enquanto eu não investir no turismo, no transporte público, de fato, não vai ter... Acho que vai ser bem ruim isso aqui, tá? E eu ainda preciso também de construir o ponto de táxi, né? Na verdade, eu preciso de construir a central de táxi e o ponto de táxi. A central de táxi, no caso, eu vou tentar construir duas, tá? Duas centrais de táxi. Vou tentar construir uma aqui, né? Perto da zona de lazer, lá embaixo. Vou ver se eu consigo construir outra aqui em cima também, né? Na cidade, porque, querendo ou não, tanto lá em cima quanto... Tanto aqui em cima quanto lá embaixo, a gente vai usar táxi nos dois lados, né? Os habitantes da nossa cidade também não podemos esquecer dele. Não podemos dar muita atenção aos turistas e esquecer dos cidadãos da nossa querida maravilhosa cidade, que é o que sustenta a nossa pátria, a cubalista. Então, enfim. Vamos lá. Cara, eu preciso de 15 mil de grana. Meu Deus do céu. Isso que é foda, mano. Ficar esperando a graninha gerar. Se bem que minha grana tá indo até bem pra uma cidade de nem 5 mil habitantes, né? Se bem que minha economia tá bem boa, viu? Isso não posso reclamar muito, não. Tá, o foda é que isso aqui, ele gera muito barulho, né? Ruído. Então, sendo assim, eu vou colocar mais na área turística, na área industrial. Porque barulho na área industrial, ninguém tá nem aí, né? Tá na área industrial. Então, enfim. A gente colocou ali. Agora tem que colocar os pontos de táxi. Pô, de táxi é baratinho, né? Então, não tem muito problema. Ah, agora que eu vi. Eu tô esquecendo de colocar eletricidade e água, né, mano? Pô, sem eletricidade e água, né, meu querido? Aí, isso aí complica pro meu lado. Ok, galera. Então, eu já fui aqui e construí já, tá? As estações aqui, né? Os pontos de táxi pra galera pegar táxi e tal. Então, os táxi já estão começando a atender já aqui na região, ok? Já tem táxi parado aqui, vocês podem ver e tal. Não tem muita gente usando. Mas, enfim. Vamos ver se a gente tem turista. No momento, tem 13 turistas por semana. Nada, né? Basicamente, a parte de lazer é que tá atendendo a população. A parte de turismo, de fato, né? Que é onde ficariam os resorts, os lugares que os turistas ficarem. Que é o que vai, de fato, alavancar o turismo. Tá vazia ainda, né? Não tem nenhuma construção. Nenhum hotelzinho, né? E outra coisa. Vale pra lembrar que teve uma queimada. Ela tá quase acabando já. Mas teve uma queimada aqui, tá? Um incêndio numa construção aqui que teve. Que os bombeiros controlaram. Mas, que mesmo assim, saiu do controle e começou a queimar tudo aqui. Mas já tá no final. Eu tô com medo só de expandir um pouco pra cá. Se pá, eu vou ter que intervir. Não, o foda é que fica uma mancha preta no meio da cidade ali, né? Tudo bem que a cidade tá expandindo. Agora me engole essa área preta. E não tem muito problema. O foda seria na costa, né? Enfim, eu já tô com 34 mil aqui, né? De... Ah, inclusive eu posso construir o Watchtower, né, mano? Os Watchtowers são muito bons, tá? Pra evitar esse tipo de problema aí. É verdade, mano. Porra, eu vou construir um Watchtower aqui, galera. Construir pelo menos um aqui. Vou ver se eu consigo construir outro por aqui, mano. Nas montanhas. Que são as melhores regiões pra... Ajudar a defender, né? A vida selvagem. Tem que ser nos lugares altos também. Pra dar certo aí, ó. Maravilha, ó. Não é que a gente conseguiu defender bem, cara? Pode ser, né? Estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Maravilha. Esse aqui já vai meio que evitar, né? De... De ficar tendo foco de incêndio, né? Pra tudo quanto é canto aqui. Isso é importante, né? Principalmente que a nossa cidade é turística e tal. Beleza. É uma coisa séria. É que a gente tem que levar a sério. Então, enfim, galera. Agora, o que a gente tem que fazer? Bem, a minha demanda por casas tá muito gigante. Eu acho que antes mesmo de construir o parque, eu vou dar um jeito aqui de aumentar a nossa área residencial. Porque, mano, tá bizarro. Tá muito grande. Tem... Temos que dar um jeito, tá? Eu acho que eu vou tentar expandir um pouco essa área aqui, tá? Que é uma área mais comunzona, né? É um bairro mais, digamos, de boa. Eu vou meio que tentar fazer, tipo assim, essa área aqui vai ser uma área mais rica, mais nobre da cidade, né? Até porque tem mais espaço pra construir e tal. E essa área mais densa vai ser uma área meio que de subúrbio, certo? Acho que fica até mais interessante, né? Fica num formato de cidade até mais real, ok? Então, vamos lá. A gente vai construir aqui agora essa maravilhosa estrada. E, mano, quando eu tô construindo as estradas assim, galera, eu tô colocando, tipo, no livre mesmo, tá? E só no olhômetro. Porque eu, sinceramente, não tô... Eu não tô querendo fazer uma cidade muito simétrica. Já falei isso pra vocês, né? E eu tô tentando evitar mesmo, assim, de colocar o vício de novo, né? Porque se você começa a fazer cidade simétrica, você não para mais, cara. Você não para. Você fica pra sempre fazendo uma cidade simétrica, mano. Isso é bem chato, tá? A cidade fica muito sem graça. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Ok, galera. Então, eu expandi aqui a zona residencial. Inclusive, eu acho que eu já fiz aqui o maior quarteirão que eu já fiz na minha vida nesse jogo. E, mano, eu tô achando as casas muito legais, mano. As casas tão combinando com o clima. E a gente também agora passou de nível de novo. Agora somos uma cidade pequena, aparentemente, né? E aí, isso libera trem. Muito legal, mas eu ainda não tenho acesso à ferrovia. Edifícios especiais, blá, blá, blá. Mas o mais importante, ó, o monotrilho. Mano, isso aqui é coisa muito cara, que não dá pra construir por enquanto, mas que é muito interessante pro turismo, tá? Estação de trem, estação de carga e tal, tal, tal. Jardim de yoga, usina hidrelétrica pra gente. Eu acho que não vai ter como usar. Na verdade, pra falar bem, bem a verdade pra vocês, eu acho que depois que eu comprei essa região aqui, dá pra fazer a maior hidrelétrica do planeta. Tá, ó. Se pá, dá pra me construir uma hidrelétrica aqui, ó. Tum. Depende do fluxo de água, não sei se o fluxo aqui é forte, mas eu sei que o fluxo de água, ele sai do rio e vem pra cá, tá? O foda é que tem uma outra, outro negócio aqui, né? Talvez se eu construir uma usina hidrelétrica aqui e outra aqui, fazendo meio que uma barragem, talvez eu consiga. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, que se o nível da água subir muito, a gente tá numa ilha. Boa parte do terreno é plana a nível do mar. Então, fodeu. A gente vai perder mais terreno que a gente poderia estar usando pra construir cidades, né? Enfim, a gente, eu mais ou menos aqui fiz uma expansão do ensino básico, né? Que tava lotada a escola e tal. Então, enfim, fiz aqui. Mais pessoas passaram pra classe média e tal. E eu ganhei mais dinheiro. Tô com quase 6 mil ali, né? Apesar de ter construído mais estrada, infraestrutura e tal. A infraestrutura de água tá basicamente completa aqui, quase na ilha inteira já. Eu meio que apelei aqui, construí em tudo já. Muito bom. Tive que aumentar também a produção de água e de esgoto. Agora tá tranquilão ali, tá suave. Uma coisa também que eu vou ter que preocupar aqui é coleta de lixo, né? Eu ainda não tenho como. Eu não sei onde eu vou colocar depósito de lixo aqui. Ou então uma incineradora, né? Eu tenho que ver qual que eu vou colocar. A incineradora é boa porque pelo menos produz negócio, né? Produz energia. E o depósito de lixo, querendo ou não, ele lota, né? Então você tem que ficar toda hora ali construindo mais e tal. Isso é um sério problema pra cidade turística. Enfim, enfim. De qualquer forma, a gente fez ali. E tá na hora, galera, de agora eu vir aqui no menuzinho. Cadê? Isso. Ah, não vai dar pra me colocar. Nossa, eu pensei que ia dar pra comprar outro terreno, mas não dá. Eu ia comprar esse terreno aqui porque eu quero começar agora a construir o parque, galera. Exatamente. Eu vou dar uma analisada aqui e eu acho que eu vou construir o parque mais ou menos virado pra esse lado de cá, tá? É... mais ou menos nessa regiãozinha aqui, tá? E, cara, eu acho que esse parque vai ficar muito da hora, tá? Eu vou ver, eu não sei necessariamente os tamanhos que os parques estão aqui no jogo ou algo do tipo. Eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui e, mano, eu volto já já. Vou tentar ver o que o jogo tem de recurso disponibilizado também. Ele vai liberando com o tempo, né, os recursos de parque e tal. Então, depois ainda vai ter como fazer mais coisas. Mas, enfim, eu tô realmente muito curioso pra saber como é que isso aqui funciona, tá? Vamos ver qual é que é. Ok, meu povo. Temos o primeiro parque. Ha! Esse aqui tá parecendo o Zool Tycoon, meu querido. Acabei de fazer um zoológico, galera. Exatamente. Cara, eu entendi como é que funciona esse esquema de parques do jogo e é muito massa, tá? Curti pra caramba. Eu não sei como é que isso vai funcionar ao certo, mas eu construí aqui. Bem, o que eu fiz? Eu fiz a entrada do zoológico, vocês podem observar, né? Virada aqui pro mar. Depois eu posso construir outras entradas auxiliares também, tá? Não tem problema pra desalfogar trânsito, algo do tipo. E, por enquanto, galera, eu tenho nível 1 só desbloqueado. Ou seja, eu tenho só um número limitado de construções pra fazer, mas depois eu vou ter mais coisa. Por enquanto, o que eu pude fazer aqui? Um recinto de antílopes. A casa dos pássaros. E depois também, eu acho que, se eu não me engano, tem outra parada aqui. Tem, aqui, ó. A casa dos pássaros. E, ah, recinto de alces e renas. Verdade, ele é muito grande, tá vendo? Então, eu vou ter construção de outro lugar. Eu já sei mais ou menos onde eu vou construir aqui. E, enfim, ó. Além disso também, eu construí aqui a cafeteria. A loja de souvenir. O banheiro. Eu construí outro banheiro aqui também, porque o banheiro é realmente muito importante, né? Construí uma pracinha que tem aqui e tal. Ficou meio desnivelado aqui, mas é porque o terreno, querendo ou não, por ser na costa, ele sobe muito, né? Além disso também, eu tentei suavizar o máximo possível aqui o terreno. Essa entradinha aqui no barrancão aqui ficou bem massa, né? E, como é um zoológico, né? Eu quero fazer algo não muito denso, com bastante árvore, bem arborizado. Com árvore, principalmente, natural e tal. Só que, galera, quando você constrói a zona de parque, libera três opções de parque pra você fazer na sua cidade. Tem o zoológico, que é esse. Tem o parque de diversões. E também tem a reserva natural. Cara, a reserva natural, eu já tenho certeza do espaço que eu vou colocar ela, tá? Eu basicamente... Mano, eu já vou contar pra vocês, velho. Eu vou pegar alguma dessas ilhas aqui, tá? Talvez eu pego uma também pra fazer o parque de diversões. E eu vou transformar uma ilha dessas numa reserva natural. E uma outra ilha, provavelmente, num parque de diversões. Então, meus parques vão ficar em ilhas. Tira no zoológico que eu construí aqui, né? Até pra dar uma acelerada também no turismo. Cara, isso aqui vai ficar muito massa, cara. Cês vão ver, velho. Cubalista vai ser a melhor cidade do planeta, filho. Cubalista é a Cuba que funcionou. Se é que você me entende. Então, mano, eu vou construir aqui o negócio das reinas que eu esqueci, né? Ok, galera. Construí o negócio aqui agora dos alces e reinas. E é bem louco, porque ele é diferente. Ele tem uma estrada meio que própria aqui, né? Então, você conecta a estrada nela. E, cara, tá foda, velho. Porque, mano, o terreno é muito acidentado. Tudo bem que eu tentei suavizar o máximo. Tirei o banheiro daqui e passei pra cá, né? Pra tentar planar o máximo possível. Que é a colina que foi surgida. Mas, enfim. Até o momento eu tô gostando, mano. Até o momento eu tô indo. Lá vai suar e lá vai bonito, tá? Então, agora sim, mano. Temos um zoológico. Inclusive, galera, eu construí até o murinho, tá? Do zoológico aqui em volta. E eu não terminei de construir o todo, né? Porque eu não sei até que ponto eu vou fazer isso aqui. Mas, enfim. Tem, tá? Tem um negócio aqui. E, além disso, também tá faltando eletricidade. Bem, na verdade faz sentido. Bastante sentido. Falta eletricidade. Eu vou ter que passar, então, uma conexão. É, até que sim. Eu acho melhor, né? Por trás do que na praia, né? Porque fica menos feio. Então, ok. Acho que agora vai tá tudo de boa. Ah, só faltou água, né? É, água. Água é um negócio bem importante em qualquer lugar, né? Felizmente, na verdade. Tá, então, ok. Como que as pessoas vão entrar aqui? Como que as pessoas vão fazer as coisas? Cara, eu não sei. Eu só sei que eu vou colocar aqui na frente um ponto de táxi, tá? Porque aí, por enquanto, é o único tipo de transporte sem ser o próprio, né? O transporte próprio que eu tenho. Mano, olha os carinha aqui dançando, velho. Mascote de jacaré. Os alços. Tem como renomear os alços. Meu Deus, velho. Que doideira, mano. Muito massa, cara. Mano, isso aqui vai ficar muito da hora. Tô bem, mano, bem empolgado pra saber. É, vale a pena lembrar que também tem um estacionamento aqui, né? Informações da área do parque, né? Manutenção. Total de visitantes até o próximo nível. Nossa. Ah, então eu subo de nível pelo número de visitantes. Entretanimento até o próximo nível. Putz, que da hora, velho. E tem o ticket de entrada, né? E as despesas. No caso, eu acho que no início, galera, vai me dar muito, muito prejuízo, tá? Bem prejuízo mesmo. Tem algumas políticas. Ética animal. O que é isso aqui? Custo 10 por zoológico. Impulsiona o efeito de entretanimento dos zoológicos em 20%. Porra, da hora, velho. Da hora pra caramba. Campanha pro cidade. Atrás 20% mais visitantes. Custo 200 por semana. Pra mim, no momento, eu tô querendo. Parque principal. Defina como atração principal da cidade pra tornar mais... Por enquanto, não. Acho que não. Muta por fogos. A área do parque não organizará queimas de fogos enquanto a cita política é ativada. Não, por enquanto, não. Comemório. Shows de fogos no parque toda noite. Queimas de fogos são organizados diariamente após o pôr do sol, em vez de toda semana. Pode ser que sim. Passeios noturnos. Apenas os visitantes podem ver o parque à noite. Passeios especiais. Atrai 30% mais visitantes. Custo... Mano, ótimo. Mais divertido ainda. Impulsiona o efeito de entretenimento das construções de parques em 20%. Tá ok, muito bom. Reciclagem de lixo. Também eu acho que é da hora, né? Então, mano, ok. A gente implicou algumas políticas aqui. Obviamente, todas elas vão gerar meio que um custo pra mim, né? Eu já espero isso. Mas, enfim. Eu quero ver se isso aqui vai dar certo. Eu quero ver se o parque dá certo, moleque. Eu quero ver se isso aqui dá certo. Então, o momento tá legalzinho. Enfim, galera. Eu vou encerrar a gente por aqui, então, tá? Muito obrigado mesmo pelo feedback. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio maravilhoso dessa série. De dois em dois dias tá sendo os episódios da série, tá? Pode ser que atrase um pouco, um dia a mais. Ou pode ser também que eu lance dois episódios seguidos, né? Em dois dias seguidos também, não sei. Tudo depende também aí do levantamento de vocês e tal. E também da minha disponibilidade. Mas, enfim, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Ah, deem o nome também. Deem sugestão de nome aí pro zoológico, mano. Isso é muito importante. Se você gostou do Zoológico, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você não tiver inscrito. Devo obrigado pros seus amigos também essa série maravilhosa. Que, mano, tá sendo muito foda. Tá sendo muito legal. Muito supimpa. E dicas, consiga sugestões. Como sempre, deixem nos comentários que isso é muito importante. Isso aí, galerinha. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Até a próxima, mano. Fui.